Oi pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu e a Paula estamos aqui para trazer para vocês as novidades que a gente vai implementar na GPS Lifetime ao longo desse 11º ano nosso. Hoje nós estamos aqui para falar de celebração e nós vamos celebrar os 11 anos do GPS, que começou no início deste século, na primeira década, com três jovens comunicadores que queriam de uma maneira desbravadora se adentrar no universo digital. Completamos os 10 anos, fomos disruptivos no início, trouxemos muitas coisas interessantes para a cidade, um portal de notícias voltado para o público A e B, matérias de moda, de turismo, de gastronomia. Em seguida lançamos a revista, inauguramos um laude no Iguatemi, onde nós realizamos diversos eventos com empresas parceiras. E agora o nosso nome será Renovo, nós vamos nos ressignificar. Estamos preparando uma imensa convergência de mídias para essa nova era, para esse novo momento do GPS com você e em Brasília. Bom, e agora é hora da gente ser disruptivo mais uma vez. Então nós estamos trazendo várias novidades, uma delas é a GPS TV. É um canal exclusivo da GPS no YouTube, onde teremos vários assuntos, programas de gastronomia, bem-estar e saúde, turismo, enfim, abrangendo assuntos que interessam a vocês. Outra possibilidade com a GPS TV é essa experiência imersiva. Você consegue levar esse conteúdo para quem está assistindo o programa de uma maneira diferente. Então outra novidade, gente, é o portal GPS. Ele está chegando, está quase pronto, estamos em fase de teste e nele vem uma novidade, que é uma aba de colunistas. São influenciadores e personalidades que vão escrever sobre temas que detêm o conhecimento, que vai trazer uma gama de conteúdos exclusivos para vocês. Lá atrás, no comecinho, nós éramos GPS, o site premium da cidade. Depois nós nos tornamos GPS, o site que vive a cidade. Evoluímos e passamos a ser GPS, o site que só fala de coisas boas. E agora nós somos GPS, Brasília e você!